Quase 1500, vamo lá! De novo, mesma coisa, né? Esse pouco tempo é difícil, na verdade. Deixa eu colocar, vamo aí. Vamo lá! 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 Agora eu tenho descoberto né, cheque, é mas não faz absolutamente nada né, eu posso tentar fazer ganhar qualidade aqui né, aliás eu vou tomar primeiro né, toma primeiro, e aqui tem um cheque descoberto né, tacando a dama, a posição tava triste, boa agora é o beat mais legal